Ao cumprir a agenda oficial em Londres, capital da Inglaterra, o governador do Amazonas, Wilson Lima, se reuniu com a Iniciativa de Mercados Sustentáveis, criada pelo rei Charles III, quando ainda era príncipe em 2020. Na ocasião, Wilson Lima destacou a busca por parcerias para projetos de natureza sustentável já realizados no Amazonas. Essa é uma instituição criada pelo rei Charles e tem conexão com outras empresas, empresas importantes, empresas que têm poder decisório, empresas que estão muito preocupadas com essas ações voltadas para a questão da sustentabilidade. Nós vamos ter depois reuniões com os nossos técnicos e também com os técnicos dessa instituição para entender quais modelos a gente pode aplicar no estado do Amazonas, como é que a gente pode fazer, pode direcionar investimentos e também parcerias nessa área de sustentabilidade. Como resultado do encontro, o memorando de entendimento deverá ser construído pelo governo do Amazonas junto ao RBG-Q, para apoio na construção do currículo especial que será usado nas escolas da floresta e aumentar a capacidade de pesquisa na área de taxonomia, área da biologia responsável por identificar, nomear e classificar os seres vivos, em conjunto com a Universidade do Estado do Amazonas, UEA. É importante para que a gente possa proteger a nossa floresta e, por outro lado, também ajudar na geração de renda, principalmente para as pequenas comunidades e aquelas comunidades de reservas de desenvolvimento sustentáveis.